São 18 anos, 30 temporadas do Querido Mudei a Casa. E a minha pergunta é, será que as caras mais antigas sabem todas as transformações alguma vez feitas? Tenho as minhas dúvidas. Esta é a primeira imagem, foi ou não foi? Foi. Não. Segunda imagem? Não. Sim. Terceira imagem? Essa não foi. Sim. Quarta imagem? Essa foi. Não. Está certíssimo. Oh homem, tu dedica-te às ferramentas, não acertaste-te uma. Esse era o desafio. Era o desafio. Eu ganhei esse. Ganho, ganho. Te faz lá um convite a quem nos vê para verem a nova temporada do Querido Mudei a Casa. Da mesma maneira que eu gosto de fazer o Querido Mudei a Casa, gostaria muito que vocês vissem o Querido Mudei a Casa. Estão convidados para ver os nossos projetos e toda a dedicação que nós temos quando fazemos estes trabalhos fantásticos para os nossos candidatos. E por tu estás lá também. Estamos. 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 Nós somos uma dupla fantástica. Incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.